A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como se elas dançassem e dançando produzissem essa espécie de sonoridade líquida. Como se elas dançassem e dançando produzissem essa espécie de sonoridade líquida. Eu percebo que o drone de vez em quando muda muito, muito sutilmente, quase imperceptível. Eu percebo que o drone de vez em quando muda de frequência. Mas muito, muito sutilmente. Eu percebo que o drone de vez em quando muda de frequência. Mas muito, muito sutilmente, quase imperceptível. Aquele ruído contínuo, ele desloca a sua frequência um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima, sutilmente. Ela me parece, de alguma maneira, permanente. Parece, de alguma maneira, permanente. Como se fosse a sonoridade perpétua do corpo dessa máquina. Como se fosse, assim, a sonoridade perpétua do corpo dessa máquina. É um conjunto de ruídos que flui de maneira harmônica, podendo facilmente ser imersiva, meditativa. Música 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 Tchau, tchau. Porque opera um pouco como um ruído branco, praticamente na mesma potência. Como se algo estivesse pipocando ali dentro. É um conjunto de ruídos que flui. Como se fosse assim a sonoridade perpétua do corpo dessa máquina. Eu posso sentir, eu posso sentir, eu posso sentir. Eu posso sentir, eu posso sentir, eu posso sentir. Eu posso sentir, eu posso sentir, eu posso sentir. Eu posso sentir, eu posso sentir, eu posso sentir. Eu posso sentir, eu posso sentir, eu posso sentir. Eu posso sentir isso. My throat burns. My throat burns. A burning hole that pulls the edges towards my throat burns. 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 My throat burns, my throat burns, my throat burns, my throat burns. All these outer extremities hold inwards. Down, fall, 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 down, fall. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?